Vamos falar hoje de um tema muito importante, o câncer infantil. Gabriela, saudade. Comemoração, na verdade, a um tema desse mês, que é o Setembro Dourado, em que está sendo feita a campanha de conscientização do câncer infantil. Então, eu vou trazer para vocês um outro olhar sobre essa questão do câncer infantil. Eu acho que a visão tradicional deixa muito a desejar, realmente, quando se fala das questões do câncer, principalmente porque a campanha fala de conscientização, porém, na verdade, a conscientização é para que você leve o seu filho para fazer um diagnóstico. Então, na verdade, é simplesmente para se encontrar o câncer. Porém, nós temos que olhar, se nós falamos de conscientização, nós temos que tentar entender o que realmente está por trás do câncer, tentar observar alguns pontos importantes, né? E apesar dessa visão tradicional, muitas vezes não consegui falar sobre causa, né? Porque é muito interessante. O câncer infantil tem sido, entre aspas, né? Eu vou falar para vocês, vou usar termos aí em que a maioria acaba acreditando que é a principal causa já de morte entre crianças e adolescentes, né? E eu gosto sempre de dizer que a pessoa morre com câncer e não do câncer. Eu acho que essa ideia que foi embutida de que o câncer mata precisa ser revisto, né? Assim, a gente consegue entender de uma forma um pouco mais ampla. Porém, quando a gente tenta buscar a causa do câncer, seja ele infantil ou das pessoas, o adulto, normalmente a pessoa tem câncer porque fuma, porque bebe, porque é obesa ou porque tem algum fator genético, né? Hereditário. Então, basicamente, se a pessoa não se enquadra nisso, há uma grande dificuldade de explicar o câncer. Porém, quando nós olhamos para as crianças, aí fica sem sentido nenhum, né? Porque não fuma, não bebe, não se tem praticamente fator genético em câncer infantil. Então, veja como as pessoas ficam sem nenhuma explicação do porquê realmente isso pode estar acontecendo, né? Agora, uma coisa chama muita atenção. E eu acho que é isso que nós temos que olhar. Não é sobre fazer diagnóstico ou não, que não significa, né? Não quero dizer que não seja importante fazer diagnóstico. Porém, nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos olhar as coisas de uma outra forma, né? O câncer infantil, ele cresceu de forma significativa nos últimos anos, né? Nós tivemos um crescimento muito grande dos tipos de câncer, né? Os mais comuns aí na infância são a leucemia, o linfoma, alguns tumores renais, né? São aí os mais comuns aí que a gente acaba encontrando nas crianças. Alguns tumores cerebrais, né? Aparecem os mais prováveis aí que uma criança tenha, né? Só que nós precisamos olhar de uma outra forma. Eu acho que isso é muito importante. Porque se vem crescendo nos últimos tempos, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ver o que mudou. O porquê que talvez isso vem crescendo, né? E o que eu quero colocar pra vocês, a primeira coisa importante pra gente poder entender, e aí conforme eu for falando aí, se vocês forem tendo dúvidas, curiosidades, vão colocando aí que na medida do possível eu posso ir aprofundando em alguns assuntos mais específicos, né? Porém, eu acho que uma grande fragilidade do nosso modelo de saúde, eu falo isso de maneira geral, quem me conhece sabe o quanto que eu falo há anos, né? Há 15 anos pelo menos eu venho falando disso daí, é que grande parte dos profissionais se tornaram especialistas em encontrar doenças, né? E se contentam apenas com o fato de diagnosticar. Então, fica totalmente refém dos exames, e eu digo, é como se os profissionais estivessem tratando um exame e não uma pessoa, né? Então, como o foco está 100% voltado na doença, se esquece de, primeiro, olhar o indivíduo de forma mais integrativa, né? Mais integral. Então, nós não somos só um joelho, nós não somos um câncer de pulmão, um câncer de medula, um câncer cerebral, né? Não somos apenas uma dor na coluna lombar, nós precisamos olhar as coisas de uma forma sempre um pouco mais ampla, pra gente realmente poder entender o que que está acontecendo com o nosso organismo, né? E pra mim, duas coisas são fundamentais. Eu acho que um profissional da área da saúde, independentemente de qual área ele seja, né? Basicamente, ele tem que conhecer muito de fisiologia e de anatomia. Eu acho que são duas coisas fundamentais, né? E que os profissionais, eles se esquecem, né? Até mesmo porque, durante as formações, né? Durante a graduação, talvez essas duas matérias são dadas num momento em que todos são muito imaturos pra receber essa informação. E depois, cabe a cada um querer continuar seus estudos e se aprofundar no assunto ou não, né? Porém, como o mais importante é olhar pra doença, então, nos tornamos especialistas em encontrar doenças, né? Porém, explicar a doença talvez não seja a coisa mais importante. E muito menos se eu não sei como é visto o câncer e eu quero trazer outras perspectivas, um outro olhar em relação a isso daí pra vocês nesse nosso encontro. Então, se eu tô diante de um grande mal, se eu tô diante de um grande problema, que eu não sei explicar de onde vem, mas considero isso como algo anormal, e justamente, talvez, o anormal é porque você não consegue explicar. E se você não consegue explicar, é porque você também não consegue entender o normal, porque nós não estamos olhando pro funcionamento do organismo. Então, se eu consigo entender a fisiologia do meu corpo, se eu consigo entender como as estruturas do corpo se comportam, talvez fique um pouco mais fácil eu consiga compreender a doença e, consequentemente, o porquê algumas doenças estão tendo um crescimento significativo como o câncer. Então, basicamente, pessoal, pra gente poder entender o nosso organismo e como as coisas se estruturam e acontecem, nós precisamos entender que nós temos um funcionamento do corpo que é regido por uma fisiologia, como nós chamamos. É como cada parte do nosso corpo se comporta diante das necessidades do dia a dia. Como o meu estômago reage cada vez que um alimento chega até essa região, depois o duodeno, o intestino grosso, o pâncreas, o fígado, os pulmões, como eles vão trabalhar aí pra manter a oxigenação, o coração, enfim, os músculos, a articulação, os tendões, ligamentos. É como o corpo foi programado pra trabalhar diante de um funcionamento que mantém a nossa sobrevivência. Então, isso seria a nossa fisiologia de equilíbrio. Então, imagine o seguinte, né? Diante dessa fisiologia, o rim tem que filtrar uma certa quantidade de sangue ao longo do dia. Os pulmões precisam oxigenar uma certa quantidade de sangue ao longo do dia. O coração precisa bombear esse sangue, por isso que ele tem um número de batimentos pra que tudo isso possa acontecer, né? Cada órgão tem o seu movimento ao longo de um ciclo de 24 horas, que depende diretamente da respiração, depende diretamente do diafragma. Um nervo que sai de uma região da coluna, de uma região medular, caminha por todo o corpo pra poder exercer a sua função, né? Um estímulo da cervical vai comandar o funcionamento do ombro. Então, isso faz com que o nosso organismo tenha uma sincronia, uma sinergia e que todos eles, apesar de funcionarem de forma independente, dentro de um conjunto, eles são interdependentes, né? Eles participam, né? Toda vez que o meu fígado exerce um movimento, a minha coluna se move junto, isso manda um estímulo pra uma área da coluna que é percebida. Enfim, então, nós não podemos, primeiro, né? O grande equívoco é separar o corpo. Então, hoje é tanto especialista pra cada coisa que eu tenho um profissional que é responsável por olhar pro pé, outro pro joelho, outro pro quadril, outro pra coluna, né? Só que grande parte dos problemas do joelho vem do pé. E grande parte dos problemas do pé e do joelho vem da coluna, vem do quadril. Então, não tem como, enquanto nós continuarmos com esse modelo fragmentado, né? Em que existe um especialista que ele reconhece apenas a função de uma glândula, né? Só que ele esquece que existe um sistema e essa glândula tá reagindo o tempo todo com o que ela sente, os estímulos externos. Então, enquanto nós não compreendemos, né? Todo esse processo, sempre nós vamos ter muita dificuldade de reconhecer o que é a doença e, consequentemente, a impossibilidade de fazer com que as pessoas consigam se conectar com a cura, né? E se eu não consigo reconhecer isso, é mais fácil dizer que eu estou diante de um problema, um grande mal, e que esse grande mal precisa ser vencido, precisa ser acabado, né? E eu gosto de dizer muito pros meus pacientes que nessa busca de acabar com esse grande mal, quem acaba é você, né? Então, nessa luta pra poder se curar, o que você encontra muitas vezes é a morte. Enfim, precisamos trazer muitas reflexões e pra que a gente possa compreender, precisamos estudar a fisiologia. Então, o nosso corpo, se nós funcionássemos nessa fisiologia, que é a fisiologia do equilíbrio, não existiria a doença. É isso que a gente precisa entender. Não existe doença no equilíbrio. A única doença que existe no equilíbrio são as doenças traumáticas do corpo físico, né? Eu posso estar extremamente equilibrado na minha vida e sofrer um acidente e, de repente, fraturar uma perna, um braço, enfim, uma coluna. Então, isso não significa que eu tenha que estar com alguma desarmonia na minha vida pra que isso aconteça, né? Eu posso ter um evento em que o meu corpo, esse evento foi tão intenso que rompeu o quanto que a estrutura poderia suportar. E, lógico, nós estamos diante de um problema ocasionado por um efeito externo traumático, né? Fora isso, todas as outras possibilidades do nosso corpo adoecer, independentemente, lógico, o foco desse nosso encontro vai ser o câncer infantil, mas, independentemente do que está acontecendo com o meu corpo, esse processo só surgiu porque esta fisiologia, ela se alterou, ela modificou. E, quando ela modifica, nós entramos numa função suplementar em que cada estrutura do nosso corpo também foi programada pra poder trabalhar nessa nova função, né? Então, toda estrutura, ela tem a possibilidade de ficar hiperfuncional ou hipofuncional, né? Se eu for na academia e, de repente, pegar mais peso do que eu aguento, naquele momento eu vou recrutar uma maior quantidade de fibras musculares pra que eu possa suportar aquela carga, né? Se, eventualmente, eu preciso correr automaticamente, meu sistema cardiorrespiratório se estrutura pra aquilo, né? Então, essa mudança dessa fisiologia, ela ocorre a todo momento. O que não significa que ainda precise entrar em um estado patológico, né? Então, basicamente, essa questão desse funcionamento do nosso corpo, ele depende diretamente de estímulos externos. E é isso que grande parte dos profissionais da saúde não conseguiram entender ou aceitar ou reconhecer isso daí. Que se o meu corpo não tiver estímulo externo, não tem porquê ele modificar o funcionamento. Isso significa que se o meu corpo está modificando uma estrutura ou uma função, é porque há um estímulo externo que vem desencadeando essa resposta. E aí, quando nós falamos de um estímulo externo, existem dois fatores que são fundamentais quando nós falamos da relação entre saúde e o que a maioria chama de doença, porque eu, a partir do momento, comecei a estudar mais a fundo, nunca mais usei o termo doença, né? Eu só uso o termo resposta. A doença, pra mim, é simplesmente um rótulo que foi dado pra você pra simplesmente justificar aquilo que não conseguem explicar. Então, a doença, ou a dita doença, nada mais é do que essa mudança desse funcionamento do corpo. E esse funcionamento, ele muda a partir de duas coisas importantes. São duas variáveis que precisam ser levadas em consideração pra que a gente consiga entender o mecanismo causador de uma doença. O primeiro é a possibilidade de nós vivenciarmos, ou temos a experiência, de viver algo intenso. Então, tudo que é intenso faz com que o meu organismo, que estava funcionando naquela fisiologia normal, ele mude agora pra essa fisiologia, que é a fisiologia da sobrevivência. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação em que é necessário o meu organismo se readequar pra agir diante daquilo. Um exemplo, nós podemos ter coisas totalmente ligadas a aspectos naturais, como, por exemplo, de repente eu estava comendo e eu me engasguei. Quando eu me engasguei, todo o meu organismo se preparou pra que eu pudesse cuspir algo. Então, me dá um reflexo de tosse, um reflexo de vômito, enfim, e eu coloco pra fora. Então, veja, a minha fisiologia se ajustou pra que isso pudesse acontecer. Também, em algum momento, eu posso engolir algo que meu organismo sinta como algo que não é legal, pode estar estragado, e quando ele cai no meu sistema gastrointestinal, ele reconhece aquela substância como tóxica, como inadequada. E eu tenho, por exemplo, um quadro de diarreia em que meu organismo coloca pra fora. Então, a fisiologia mudou, porque a fisiologia normal foi feita pra você poder absorver, quebrar os alimentos, enfim, não foi feito pra te dar uma diarreia, por exemplo. A diarreia já é fruto dessa mudança, desse funcionamento, que tá totalmente coerente com a necessidade daquele momento. Nada é incoerente, né? A incoerência está na forma com que nós olhamos aquilo, né? Então, quando eu não reconheço isso como parte de um processo, eu digo que isso é algo anormal. Mas não tem nada de anormal nisso daí. Então, diante de uma situação intensa, o nosso organismo vai responder sempre. Se animais, por exemplo, diante de uma situação intensa, que ele desmaia. Ele finge de morto. Isso é um mecanismo de sobrevivência pra aquele momento. Então, o meu corpo é como se ele desligasse todas as minhas funções, porque isso traz um senso natural pra aquele momento. Então, a intensidade é um fator que vai determinar a mudança dessa fisiologia. E o segundo ponto que muda, e aí talvez esteja a maior explicação do porquê que nós adoecemos, é a frequência. A frequência, ela não necessariamente precisa ser intensa, mas existe um padrão de repetição. E esse padrão de repetição entra numa outra variável, que é o tempo. Então, a intensidade, ela vai modificar, porque eu posso ter um evento curto, mas com grande intensidade, ou eu posso ter situações que podem se repetir, e aí, a longo prazo, eu posso começar a ter alterações. E aí você me diz assim, mas Ana, por que você está dizendo isso? Porque automaticamente eu posso entrar e sair o tempo todo nesse funcionamento ou nessa fisiologia. Então, o que vai desencadear em mim, no meu organismo, uma necessidade de uma readequação de forma permanente, depende desses dois fatores. Por quê? Porque a intensidade pode fazer com que o organismo, de forma abrupta, modifique imediatamente algo que pode te levar a um quadro intenso. Por exemplo, uma criança com impacto muito intenso, ela pode desenvolver um quadro de diabetes, por exemplo. Pode gerar uma interrupção tão grande do funcionamento do pâncreas que hoje eu não tinha diabetes, amanhã eu tenho diabetes. Outro exemplo, uma paralisia. Quantas pessoas do nada desenvolvem uma paralisia? Paralisia facial, paralisia motora. Eu já vi crianças que não tinham nada e do dia pra noite foram pra uma cadeira de rodas. Então, isso significa o quê? Algo intenso, que modificou imediatamente o funcionamento do meu corpo. E a repetição, ela vai manifestar o aparecimento de doença, porque ele faz com que essa fisiologia, ela modifique e se mantenha nesse padrão. Isso, então, significa o quê? Que existe algo que acontece com muita frequência ao longo de um dia, que se soma com outro dia, com outro, com outro, com outro, e no final, eu tenho toda uma estruturação desse novo funcionamento do meu corpo. Por que que isso é extremamente importante, pessoal? Porque nós temos a tendência, como qualquer animal, de viver um padrão de uma certa rotina, um hábito rotineiro. Esse hábito rotineiro, ele inclui os diferentes fatores externos que nós podemos vivenciar, como fatores da alimentação, eu posso ter os fatores emocionais, psíquicos, comportamentais, uma posição viciosa, uma manutenção de uma posição de dia a dia. E se eu ficar um dia numa posição ruim, eu não vou desenvolver nada. Mas dois, três, quatro, cinco, um mês, seis meses, eu posso ter uma escoliose, uma cifose, enfim. Então, é uma manutenção disso daí. Então, se essa manutenção vai acontecendo, o meu organismo vai se readequando àquilo ali. se eu tenho o hábito de todo dia comer um pouquinho mais, eu, no primeiro momento, eu não vou começar a vomitar. O meu organismo vai tentar se adequar a isso. E cada vez eu vou comer mais e mais e mais e mais. E assim é a nossa vida. Por quê? Porque o nosso corpo foi programado. Isso é extremamente importante que as pessoas precisam entender isso. O nosso corpo nunca, absolutamente, em nenhum momento, ele cria uma condição favorável à morte. O corpo sempre vai no caminho da sobrevivência. Sempre, sempre. Ele não tem senso de morte, não existe isso no organismo. O organismo sempre caminha no sentido de manter a sobrevivência. E essa manutenção dessa sobrevivência depende diretamente do que ele recebe externamente, dos estímulos que ele está recebendo. Então, basicamente, a nossa fisiologia é governada por dois estímulos importantes, que é o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que é o sistema nervoso autônomo? E por que ele está totalmente ligado ao aparecimento das doenças? Porque ele é responsável pela manutenção do nosso organismo sem que nós precisemos, de alguma forma, olhar para ele. Então, é ele que preserva as nossas funções. É ele que faz com que os ritmos dia, noite, fome, satisfação, porque comi, satisfação sexual, procriação, enfim, respiração, todas as nossas funções vitais são governadas por esse processo. A necessidade de eu ter que correr, lutar, fugir, tudo é interpretado por ele. Então, esse sistema, ele é comandado por esses dois momentos. A simpaticotonia, o estímulo simpático, faz com que todo o nosso sistema corporal se prepare para a luta ou a fuga. Então, é o momento da atividade. Então, é o momento em que eu recebo um estímulo e o meu organismo precisa se adequar a esse estímulo que eu estou recebendo. Então, esse primeiro impacto, eu vim, imagina, uma curva de uma fisiologia normal, e de repente eu sofro um impacto externo, eu entro nessa fisiologia e esse primeiro momento quem atua é uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. Por que eu falo que é uma hiperatividade? Por quê? Porque na fisiologia normal há um equilíbrio entre esses dois o tempo todo. E é isso que faz a manutenção do que nós chamaríamos de saúde ou de um bom funcionamento. E no momento em que eu sofro um impacto externo, ele aumenta a função. Por isso que é uma hiperatividade simpática. e todo o processo chamado doença ele tem que ter início a partir de uma hiperatividade simpática. Todo o processo. Tá? E o parasimpático ele atua pra tentar reharmonizar todo esse mecanismo. É o que nós chamamos de uma fase de ação e descanso. Então, eu entro em uma atividade e depois eu tenho a fase de descanso. O que é a harmonia? A harmonia é o mesmo tempo que eu fiquei em atividade é o mesmo tempo que eu fico em descanso. Aí já dá pra gente começar a entender o porquê que nós adoecemos. O mesmo tempo que eu precisei pra poder reconhecer aquele alimento, agora eu preciso de tempo pra poder digerir aquele alimento. Então, isso é o processo. Um vai ser responsável pela captação do alimento e o outro vai ser responsável pela digestão daquele alimento. Então, isso vai fazendo com que o meu organismo se equilibre. Um é responsável pra que eu possa viver o meu dia e o outro é responsável pela que eu possa viver a minha noite. Então, nós vivemos em um ciclo que diante da fisiologia normal o nosso ciclo simpático, o momento em que nós entramos em aleta, ele tem início por volta das seis horas da manhã e o momento que nós entramos em descanso às dezoito horas. E isso então começa às dezoito horas e finaliza por volta das seis horas da manhã de novo. E eu tenho um ciclo aí de 24 horas de um bom equilíbrio em que nós estamos programados para agir e programados para descansar. E pra que a gente possa entender isso, nós temos que reconhecer ou compreender o ciclo da fisiologia de um eixo chamado hipotálamo, hipófise e adrenal. Se o profissional conhecer do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ele consegue explicar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença, independente do efeito ou do agente causal. O que causou? Qual foi o mecanismo que fez com que o meu organismo pudesse agir? Por quê? Porque todo ciclo ele tem início a partir de um processo que é a alteração do ciclo do cortisol. O cortisol ele é o mocinho e ele também é o bandido. Veja que interessante, né? Por que ele é o mocinho e o bandido? Porque ele é anti-inflamatório e inflamatório. Então ele, diante dessa fisiologia normal, ele nos auxilia a manter um quadro de não-inflamação do nosso corpo. Porém, diante de uma desarmonia, ele mantém um quadro inflamatório. Tanto é que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Ele é o principal mecanismo hoje dos efeitos do Covid. É o principal e ninguém olha para isso. Porque o importante é criar a vacina, não é entender o que está acontecendo e por que o nosso organismo vem desencadeando essas respostas. Por quê? Porque ele é o combustível para o sistema nervoso autônomo simpático. Então ele é o combustível para colocar o nosso corpo em estado de alerta. Durante esse equilíbrio, no momento em que o ciclo do cortisol começa a cair, nós iniciamos com o ciclo da melatonina, que é o do descanso. Então, nosso organismo vai trabalhar nessa fisiologia. Então, quando os dois estão em harmonia, eu entro em atividade e entro em relaxamento. Simpático aumenta a atividade, para simpático leva a um relaxamento. E aí o meu corpo entra em equilíbrio. Se nós vivêssemos assim, não existiria doença. Por que o meu corpo vai adoecer se eu estou dando para ele aquilo que ele tem condições de lidar? O meu organismo só precisa modificar a partir do momento em que ele recebe algo que ele não consegue lidar muito bem e ele muda essa fisiologia. Por que isso é importante, pessoal? Porque se eu consigo entender isso, eu vou dividir todos os processos em simpaticotônicos e vagotônicos. Só que não tem como eu ter um processo vagotônico sem antes eu ter tido um processo simpaticotônico. Ele só atua com a ideia de harmonizar esse mecanismo. Então, isso é muito interessante. Não tem como o parasimpático atuar na minha digestão se não tem o alimento ali para ele poder digerir. Então, um precisa captar o alimento e o outro precisa digerir o alimento. Então, assim nós vamos achando esse ponto de equilíbrio. Todo câncer tem início a partir desta fisiologia alterada. Todo câncer, não importa o tipo de câncer, ele tem início a partir desta fisiologia alterada. E por que eu estou querendo dizer isso daí para vocês? A gente precisa entender. porque no momento em que essa fisiologia começa a disparar informações para cada parte do meu corpo para que aquela estrutura comece primeiro. Isso é uma regra corporal. A primeira coisa que o nosso organismo altera é a função. Porque houve uma hiperatividade do simpático que mandou uma informação e o meu coração agora começou a bombear mais sangue como um mecanismo natural para aquele momento. Alain, isso vai me desenvolver uma doença? Não. Se o estímulo cessar e agora o parasimpático atuar fazendo com que se reharmonize a sua frequência cardíaca e ela volte para aquele quadro de fisiologia normal. Porém, se eventualmente você começa a sofrer impactos de forma repetida ou um impacto de grande intensidade, a estrutura que inicialmente aumentou a sua função, aquele órgão, aquela glândula, o músculo, o ligamento, ele começa agora a modificar a estrutura dele. Isso é importante. É uma regra que nós temos no corpo, que é a função e a estrutura. Então, isso significa que a medicina tradicional traz classificações de doenças para essas duas coisas que ela não entende. imagina o seguinte, uma glândula que altera a função, por exemplo, a tireoide, ela vai chamar de hipotireoidismo ou hipotireoidismo. Afetou apenas a função. O próximo passo que poderia acontecer é afetar a estrutura da glândula. E aí, dependendo do tipo de alteração, vem outras classificações. Ó, esse é um nódulo quente, esse é um nódulo frio, esse é um câncer, esse é um cisto, enfim, modificou a qualidade da estrutura. Nunca ele vai inicialmente começar já pela estrutura. Nós vamos ter uma alteração funcional, o corpo tenta se readequar àquilo e automaticamente quando eu não volto para a fisiologia normal, ele começa a mudar a estrutura. Isso é muito interessante porque você pode olhar e falar assim, dá um exemplo que não seja uma questão de doença que a gente considera normal. A hipertrofia muscular, por exemplo, eu vou lá na academia, aí eu estou lá fazendo exercício e eu quero fazer um treino para a hipertrofia. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a carga, eu vou ter que pôr mais carga, porque quando eu coloco mais carga, vai despertar no meu organismo uma fisiologia suplementar para que eu possa conseguir, chamamos, divisões em série ou em paralelo, porque o nosso corpo foi programado para, diante de uma situação em que eu não tenho o controle total e eu preciso mudar o meu funcionamento, o meu corpo tem duas possibilidades. Isso é importante, que aí é a estrutura. Ou eu tenho uma ulceração, que é uma necrose celular, ou eu tenho uma multiplicação. É dois mecanismos sempre. Então, imagine o seguinte, se o meu estômago tem um tecido no meu estômago que, diante de hiperestresse, ele ulcera, eu vou ter um diagnóstico de uma ulcera nervosa. Olha só, o que é uma ulcera nervosa? É essa fisiologia alterada na mucosa do meu estômago que, diante dessa situação, produz um mecanismo de ulceração. E o diagnóstico desse momento é de úlcera gástrica ou uma gastrite nervosa. Ok? Se esse mesmo hiperestresse, com a outra conotação, atingir uma outra área do meu estômago, esta área do meu estômago, diante de hiperestresse, não produz ulceração. Produz multiplicação celular. Quando essa área produz multiplicação celular, se eu olhar essa estrutura, eu tenho outros diagnósticos, como, por exemplo, pólipo, adenocarcinoma. Ok? Então, veja só o que aconteceu. Mudou apenas a estrutura. Vou dar um exemplo para vocês. O estômago, só falando um pouquinho da anatomia, a grande curvatura dele multiplica e a pequena curvatura dele necrosa. Mas, Alan, por quê? É do nada? Não. Porque as características das células que constituem a pequena curvatura do estômago, toda vez que ela está diante de hiperestresse, ela necrosa. E a característica da célula, que constitui a grande curvatura do estômago, toda vez que ela está diante de hiperestresse, ela multiplica. Isso é a característica embriológica, que é estruturada lá durante o desenvolvimento embriológico do feto, do bebê, na barriga da mãe. Então, essa característica celular vai determinar o que vai acontecer com aquela estrutura a partir do momento em que a fisiologia modifica. Então, veja os diagnósticos que nós podemos receber a partir da visão da medicina tradicional. E outra coisa importante é que tudo que necrosa e hiperestresse vai sofrer um processo de reparação durante o relaxamento. Então, isso significa que se eu fiz um buraco no hiperestresse, na fase de reparação eu tenho uma reestruturação. E essa reestruturação, se você fizer um exame nesse momento, você também vai ter um diagnóstico de câncer. Um exemplo, o câncer ósseo, a leucemia. Esses dois diagnósticos, eles ocorrem sempre na fase parasimpática. Nunca em uma fase simpática. Porque na fase simpática, o osso e a medula estão sofrendo um processo de necrose. Vou te dar um exemplo. Qual diagnóstico eu poderia receber em uma fase simpática da medula? Anemia. Leucopenia. Eu poderia receber um diagnóstico. Por quê? Porque eu tenho uma diminuição no número de células. Se eu faço um exame do osso, qual o diagnóstico? Osteoporose, por exemplo. Então, isso significa que é uma predominância simpática naquela estrutura. Mas essa simpaticotonia, quando eu entrar em um estado vagotônico, aquela área de necrose vai sofrer uma reparação. E aquela área que cresceu no estímulo simpático, quando entra o parasimpático, esse processo ele para. Ele sofre o que nós chamamos de silêncio. E ele pode desaparecer ou encapsular. Se ele encapsula, vai ser chamado, por exemplo, de câncer benigno. Então, veja, tudo são classificações que ocorrem a partir de um olhar que não compreende a fisiologia que ocorre naquele tecido. E por que que isso acontece? É muito fácil a gente ver isso daí. Uma pessoa, por exemplo, que faz uso de corticoide, ela tem que monitorar a massa óssea dela. Por quê? Porque o corticoide, assim como o cortisol no tecido músculo esquelético, produz um quadro de necrose. Veja que interessante. Então, uma substância medicamentosa que tem o mesmo princípio da fisiologia. Então, isso a gente vê no dia a dia. Durante uma atividade simpática, por exemplo, uma pessoa retém líquido. Uma pessoa que usa corticoide incha. Hoje eu atendi uma pessoa que usou corticoide e falou lá, eu enchei, olha o tamanho que eu estou. Isso. Então, é a mesma fisiologia. Não muda. Não muda. Então, vamos lá. Entendemos esse funcionamento. Ok. Vocês acabaram de compreender a origem de um câncer. Por quê? É esta fisiologia que modificou. O nosso desafio é olhar e falar assim, tá, e o que modifica essa fisiologia? O que muda o funcionamento do nosso corpo? Duas coisas hoje são fundamentais. É a alimentação e o estado psíquico. São duas coisas que mudam imediatamente a fisiologia. Um paciente, por exemplo, que vai fazer um exame cardiológico, vem lá e a recomendação para ele não tomar café antes. Por quê? Porque o café estimula o sistema nervoso autônomo simpático que muda a sua frequência cardíaca e que muda a sua pressão arterial, por exemplo. Se você tomar um café em determinado momento do seu dia, se você tomar um café muito tarde, automaticamente você estava entrando em um ciclo vagotônico e ele simpático-tônico pode estimular uma inversão desse ciclo e você pode ter uma dificuldade de dormir. É lógico isso daí. Não precisa ser um expert para entender esse mecanismo. Então, hoje, tudo que a indústria da doença indústria da doença eu gosto de chamar assim indústria da doença porque indústria da saúde não existe. Indústria da saúde ninguém dá importância porque indústria da saúde escuta o que eu vou falar para vocês indústria da saúde nunca será rentável. Ninguém vai querer investir em indústria da saúde. Todos colocam dinheiro na indústria da doença porque a indústria da doença é extremamente rentável e te mantém refém da indústria da doença. Então, é muito legal isso daí acontecer. A gente está vivendo esse momento. Esse momento de pandemia fica nítido a indústria da doença atuando. E o que é a indústria da doença? E é interessante porque a mesma indústria que produz o alimento também produz o medicamento e assim você vai vendo que é todo um sistema em que um acaba nutrindo o outro. Eles são totalmente dependentes um do outro. E veja que interessante. Hoje, grande parte dos alimentos estimulam o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Um exemplo disso, a base da nossa alimentação ela tem o açúcar o tempo todo. Porque você tem o açúcar proveniente dos carboidratos simples, você tem o açúcar proveniente do próprio açúcar, do doce, enfim, né? Então, imagine o seguinte, você vai me perguntar de onde vem o câncer, Alain? Não é possível que você ainda não conseguiu compreender. Uma criança hoje ela acorda e eu chego lá e pergunto assim, o que ele comeu? Aí a mãe fala assim, ô pai, e eu quero deixar claro, pessoal, que nós não somos culpados. É a ignorância muitas vezes que te impede ou a influência que você recebe externamente, né? Agora, uma vez que você tem o conhecimento, persistir nisso aí talvez seja burrice, né? Você precisa olhar de uma outra forma. Então, essa criança ela acorda e ela vai lá e ela come, por exemplo, um pão bisnaguinha, né? Que talvez seja um dos piores tipos de alimento que existe, né? Aí o que você coloca ali? Né? Você coloca, se colocar alguma coisa boa, né? Sei lá, vai colocar um ovo? Mas não. Normalmente vai colocar, se colocar alguma coisa melhor, uma manteiga até vai, mas normalmente pode pôr uma margarina de péssima qualidade. Você pode pôr um queijo de péssima qualidade. Né? É o que a gente vê. Aí o que seu filho toma? Ah, ele toma um leite com achocolatado. Então veja, você fez uma combinação de três venenos e deu pro seu filho numa das principais refeições que ele tem, porque na manhã nós estamos tendo o pico do cortisol. O pico do cortisol tá entre oito e nove horas da manhã. E aí o que que eu faço? Eu vou lá e dou um baita de um combustível pra que ele entre em uma situação de hiperestresse. Então veja que interessante, né? Isso daí, por exemplo, faz com que a criança tenha déficit de atenção, porque ninguém tem atenção em simpaticotonia. Não existe atenção em simpaticotonia. E aí é o momento que ela vai pra escola. E aí na escola ela também não tem atenção. E aí ela recebe um diagnóstico de déficit de atenção. Aí ela tem muita energia. É lógico que criança com muita energia vai ser hiperativa. Aí ela recebe um diagnóstico de hiperatividade. Mas não tem problema. Tem droga pra hiperatividade. Tem droga pra déficit de atenção. Então não precisa. Continua dando esse tipo de alimento pro seu filho, né? Aí no meio da manhã, na escola, ele recebe outra bomba dessa. Porque a maior parte das escolas não estão preparadas pra algo saudável. Então ele vai receber o lanchinho e o suquinho artificial. Que automaticamente, de novo, estimula o ciclo do cortisol e altera toda a fisiologia simpática dele. Então veja, o padrão de repetição. Ah, mas pelo amor de Deus, eu vou um dia comer isso daqui. Tudo bem, um dia não vai desarmonizar não. Chega na hora do almoço, o seu filho, que tem todos esses estímulos, pode não ter hábitos de comer bem. Então automaticamente ali ele pode comer de novo um outro carboidrato, ele pode comer um macarrão, enfim. À tarde, você repete o mesmo padrão. É o lanchinho, o pãozinho, com aquele achocolatado, né? E à noite, ele se janta de novo, vai jantar, e aí antes de dormir ele toma outro leitinho pra dormir, porque tadinho, vai dormir sem um leitinho, né? Então isso daí é só estímulo simpático e eu tô falando de um dia, né? Fora isso, ele precisa ser um hiperperformático desde um ano de idade, porque você já tá preparando ele pra ser o seu sucessor na empresa. Então sai correndo de casa, é hiperestimulado na escola, é cobrado, compete, disputa com o outro, enfim, veja, sofre impactos o tempo todo, precisa lutar pelo lugar dele, precisa lutar por ser reconhecido pelo grupo, precisa lutar pra ter um espaço na família, não é verdade? E aí então, veja, é outro estímulo, que agora é o estímulo psíquico-comportamental, que também atua na via simpática dele. E o organismo, agora, todo em alerta, né? E aí, à tarde, se ele estuda à tarde, você deixa de manhã, se ele estuda de manhã, você deixa à tarde, ele também assiste um desenhinho, chega à noite, ele assiste um desenhinho também, ou assiste TV com os pais, por exemplo, né? E a TV também estimula o simpático, porque a luminosidade estimula o simpático, e o ciclo do cortisol dele já está totalmente alterado, né? E aí, talvez ele vai dormir até um pouco mais tarde, porque ele fica ali com os pais, participando de tudo isso daí, né? E aí, já o ciclo dele de descanso, de reparação, ele já não está totalmente preservado. Então, se nós conseguimos olhar isso daí, fica muito fácil a gente entender por que que nós estamos tendo um aumento do quadro de câncer infantil. Porque o meu organismo, ele está a todo momento, criança não pode mais ser criança, porque não tem tempo para ser criança, precisa já falar os três, quatro anos de idade, pelo menos duas, três línguas. Por quê? Porque o sistema exige isso. Então, o sistema não quer que você tenha equilíbrio, o sistema quer que você tenha hiperperformance e doença. É isso que o sistema te preparou. É para isso, as duas coisas andam juntas. E para você ter tudo isso, nós vamos te alimentar disso daí. Você não pode sentir cansaço, porque se você sentir cansaço, não tem problema. Eu desenvolvi um energético para você, e você toma esse energético para você ter mais energia. Olha que interessante, isso é muito fascinante a gente olhar como as coisas estão acontecendo. Então, como que o meu organismo não vai adoecer? Então, as pessoas olham e falam assim, não é justo uma criança ter câncer? Talvez. A gente pode entender. Ou as pessoas dizem assim, mas como que uma criança vai ter câncer? Tadinho, nem viveu nada ainda. Mas imagine, talvez uma pessoa de 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, ela ia demorar 50 anos para viver o que meu filho viveu até os 5 anos de idade já. Em vários aspectos, em vários aspectos, é estímulo o tempo todo. E aí, todo mundo fica achando bonito isso daí, vangloriando isso, que é esperto, que já consegue isso, consegue aquilo, e já parece um adulto, enfim, o que que está acontecendo? Então, pessoal, muitas vezes quando a gente fala, quando profissionais falam, as pessoas, isso é uma bobagem, isso não tem nada a ver, todo mundo sempre comeu isso daí. Pessoal, além da própria perda de qualidade dos alimentos, o glúten de 10 anos atrás já não é mais igual ao de hoje, que não é igual mais ao de 30 anos. O leite que você bebe hoje não é igual àquele que o cara tinha uma vaca no sítio e tirava o leite da vaca. Hoje você deixa o leite aberto um mês e ele nem azedar, azeda. Como pode isso daí ser leite? Então, nós não consumimos mais alimentos. Isso é importante que a gente entenda. Então, não é igual. Então, já por isso, já dá pra gente dizer que não é igual. Então, as pessoas acham criminoso, hoje eu conversava com uma paciente minha que é juíza e ela está resistente à vacina com os filhos e ela disse que é um absurdo, não há pesquisa. Então, as pessoas acham isso um absurdo alguém que está estudando ter essa opinião. Mas não acho um absurdo um pai dar uma Coca-Cola pra uma criança de dois anos de idade. Não acho um absurdo uma criança estar na fila de um fast food com menos de dois anos de idade. Comendo alimento sintético que fica um ano aberto e não apodrece. Então, esse crime não tem problema. Esse crime não tem problema. Então, imagine o seguinte, eu falo assim, é igual na caixinha do cigarro que vem tudo aquilo lá, devia vir na caixinha do fast food, devia vir na caixinha do refresco que você dá pro seu filho. devia vir uma criança fazendo quimioterapia, uma criança fazendo hemodiálise pra você olhar aquilo e falar opa, porque se eu der cocaína pro meu filho, eu vou pra cadeia, mas se eu der açúcar pra ele, eu não vou. Veja que interessante, então, todo o sistema da doença, ele está blindado. E é tão interessante que o próprio fast food que alimenta uma rede de câncer, ele cria um dia pra que você compre o produto dele pra poder lutar ou financiar a luta contra o câncer. Olha que legal, é como se todos os traficantes se unirem um dia e fizessem o dia do tráfico pra que você pudesse comprar cocaína pra poder financiar centros de reabilitação de drogados. Olha que legal! E a gente incentiva isso daí, a gente vai lá e faz como se tudo fosse lindo, maravilhoso. Então, pessoal, não adianta simplesmente ficar fazendo diagnóstico precoce, olhar pras coisas aumentando e achar normal e que não há uma causa. Como não há causa? Não há causa se eu ainda continuar insistindo que câncer vem de cigarro, câncer vem disso, daquilo. É fisiologia, é funcionamento do corpo. Se eu colocar um sapato apertado, primeira coisa que forma uma vermelhidão, depois forma uma bolha, depois forma um calo. Olha que loucura! Não é assim que as coisas acontecem? Aí eu vou lá e tiro o calo, mas se eu não tirar o sapato apertado, o calo volta. Meu Deus! Será que é tão difícil a gente entender isso daí? Que se eu não trabalhar em cima da causa, não adianta eu ficar tentando tirar o efeito? Então tirar o efeito é ir lá, arranca um pedaço daqui, arranca um pedaço dali, coloca outro daqui, mas não adianta. Os processos vão continuar acontecendo. Então o que eu queria trazer pra vocês nessa live é que se a gente quer falar de conscientização do câncer, nós temos que gerar consciência nas pessoas. E o adulto que você vai ser amanhã é fruto da criança que você está sendo hoje, não tem como. Eu falei pra um paciente meu essa semana, eu falei, cara, se você não abrir mão e chorar agora e olhar pro seu filho agora, você vai chorar depois, cara. Aquele não que você fez e falou, não vou te dar, não vou te dar agora, não é hora e ele chorou cinco minutos, talvez seja a chance que você tem de amanhã não chorar numa fila de uma quimioterapia. A gente precisa rever os nossos conceitos. Pergunte pra um, eu trabalho com isso todo dia, eu não estou falando de teoria não, tá, eu estou falando do que eu vivo todos os dias, todos os dias eu tenho lá uma criança com câncer, um pai e uma mãe desesperada e quando eu olho a história há uma dinâmica diante de tudo isso e que não há culpados, é isso que eu quero que vocês entendam, os pais não são culpados por todo esse processo, porque nós estamos vivenciando um processo que é a crença que se passa e nós passamos a acreditar nisso daí, nós passamos a ouvir coisas de pessoas que talvez não tenham competência para falar sobre aquilo, só que você escuta tantos incompetentes que quando um competente fala, você fala isso é bobagem, ah, não tem nada a ver isso daí que esses caras estão falando, né, então tudo bem, não há problema nenhum, continue nesse mecanismo da doença e veja que horas que você vai encontrar a saúde, porque eu gosto muito de dizer para os meus pacientes isso daí, encontrar tratamento para a doença não vai te devolver a saúde, pode até te tirar a doença, mas te devolver a saúde não, muito pelo contrário, muitos tratamentos para a doença te deixam cada vez mais doentes, porque encontrar a saúde é dar para o seu corpo aquilo que ele precisa, eu não posso dar um algo sintético, meu corpo não precisa de algo sintético, talvez ele necessite em determinado momento, mas é algo sintético, ele não reconhece aquilo como sendo algo da natureza e o meu corpo faz parte da natureza, ele reconhece aquilo que me foi dado, agora, o que foi construído ele não conhece, né, então isso é importante, então a gente precisa olhar as coisas de uma outra forma, nós precisamos entender que a nossa falta de tempo, a nossa falta de paciência, isso tudo vai sendo interferido, uma criança num ambiente agitado, não precisa ter estresse briga não, as pessoas acham assim, mas eu não brigo com meu marido, a gente vive super bem, eu não estou falando de briga, eu estou falando muitas vezes de você acordar em cima da hora e sair correndo de casa, veja que interessante, isso já leva a uma curva de hiperestresse, tanto para você quanto para o seu filho que está sentado na cadeirinha, ninguém está brigando, não tragam as coisas para um senso emocional, ai meu Deus, mas está tudo bem, não, está tudo bem, não tem problema nenhum, muitas crianças não tem tempo apenas para descansar, porque é uma jornada de 50 atividades no dia, pronto, isso é o suficiente para o organismo estar a todo momento saindo de um bom funcionamento, então é isso que é importante que a gente entenda, pessoal, talvez o maior desafio, e eu nunca gosto da ideia, não é assim que eu trabalho, eu não gosto, da ideia do pode e não pode, nós podemos tudo, nós estamos aqui para desfrutar de absolutamente tudo de bom que nos foi dado, eu não vou ser hipócrita para dizer assim, ah, você não gosta de um negócio, lógico que eu gosto, como não? como que uma pessoa vai dizer assim, ah, eu não gosto de chocolate, meu Deus, é gostoso, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, agora eu disse, existem duas coisas que levam à doença, intensidade e repetição, se todo dia você tiver esse mesmo hábito, é lógico que você vai adoecer, não tem como, agora se eventualmente você tem isso, não tem problema, se eu tomo um copo de refrigerante, eu tomo 20 de água, está tudo bem, não tem problema nenhum, o cara come a feijoada, depois tem a couve e tem a laranja, elas andam juntas, por quê? Porque elas auxiliam na digestão e na absorção da gordura, olha que fascinante, é lindo isso, a gente entender como nós podemos achar o ponto desse equilíbrio, então esse é o grande desafio, trabalhar demais é um problema, trabalhar de menos é um problema, e é muito interessante, que a gente precisa perceber que duas coisas fazem com que as pessoas tentem mudar, e isso é uma grande reflexão, todos os pacientes que chegam nesse estado, e a criança que está nesse estado, e a família que está nesse estado, o estado de desespero leva a tentativa de mudança, e o outro é a sensação de exclusão, quando nada mais te acolhe, isso desperta em nós uma necessidade de mudança, enquanto as pessoas estão te dizendo, ou dando alternativas para você se manter do mesmo jeito, não desperta em você a necessidade de mudança, se você tem uma hiperacidez, muita inflamação, e eu tenho algo para te desinflamar, você não precisa se preocupar, se você está deprimido e eu tenho algo para te tirar da depressão, você não precisa se preocupar, e assim a indústria da doença te mantém refém, em todos os aspectos, porque não te permite ou não te pede uma atitude de mudança, então uma coisa é fundamental, não existe cura sem mudança, e não significa que existe algo bom ou algo ruim, nós podemos, eu brinco assim com o meu paciente, o veneno que te mata, diluído, ele também vira o antídoto, olha só que legal, da mesma substância, não mudou, o que mudou foi o que? A intensidade, é isso que mudou, o que determinou que você utilizou aquilo para combater o próprio veneno da própria substância, simplesmente foi a mudança daquilo, a homeopatia faz muito isso, a homeopatia trabalha em cima de uma frequência, olha que fascinante, ela entra no seu organismo modificando uma frequência, e essa frequência conduz o seu organismo à cura, olha como é lindo, diferentemente da indústria, que atua no seu organismo automaticamente para interromper processos, então nós precisamos entender que o nosso corpo é autocurativo, porém para que nós possamos nos curar, todo o sistema precisa ser favorável, e aí compete a nós, como pais, como adultos, não há dificuldades, as pessoas criaram hábitos de fazer transferência, não há transferência pessoal, ter filho é uma escolha, mesmo que foi por acaso, você escolheu ter relação sexual, e uma vez que você escolheu ter relação sexual, ponto, você estava suscetível a isso daí, né, então tudo isso é muito importante, que nós então olhamos para eles, e que sejamos pais para os nossos filhos de verdade, e que demos a ele realmente o que é necessário para ele, não tem tadinho, vovô, vovó, não tem tadinho, cara, se você ama seu filho ou ama seu neto, você vai dizer, não porque você ama ele, porque se você alimentar depois, vai ser muito dolorido, vai ser triste, você vai chorar, e nesse momento, talvez não tenha mais jeito, então, temos que nos posicionar, temos que entender o que está acontecendo, então, todos esses fatores, que modificam a fisiologia, são os causadores dos processos, e veja, ao longo de um dia, fala para mim, qual estímulo você tem ao longo de um dia, que te leva a um estado de relaxamento, fala para mim, não existe quase, pessoal, não existe, porque nós vivemos uma jornada muito intensa, e o seu corpo não relaxa amanhã ou depois, aí você toma um remédio para dormir, qual a lógica disso? Se tomar remédio para dormir não cura, sinteticamente não cura, nós nos curamos dormindo, o nosso organismo repara dormindo, não tem outro jeito do nosso organismo curar, é no descanso, porém, nem uma máquina, nem meu celular, se eu não colocar ele na tomada para ele carregar, ele funciona, ele vai me deixar na mão, como que o seu corpo vai continuar funcionando? Como que o corpo do seu filho vai continuar funcionando com todos esses impactos que ele sofre o tempo todo? Então, vamos olhar, vamos levar essas informações para as pessoas, vamos levar luz para quem está cego, hipnotizado por todos esses mecanismos, vamos acolher a dor do outro, vamos acolher a ignorância, não há problema nenhum, aos poucos a gente vai embutindo isso daí e vamos trazendo um novo olhar, e aí sim nós vamos entender e não só entender, mas ter recursos para poder ajudar o organismo a se conectar de novo com a sua capacidade de se autocurar, não existe nada externo mais potente do que a nossa capacidade interna, não existe, ainda não desenvolveram, cada célula do seu corpo sabe, cada estrutura do seu corpo sabe, porém, não adianta ela saber se eu como dono de todo esse processo não conduzir tudo isso de uma melhor forma, e nós como profissionais da área da saúde temos um papel fundamental nisso daí, que é justamente criar uma nova visão, isso é importante, se eu sou um profissional da área da saúde, eu preciso conduzir as pessoas a terem saúde, e não simplesmente combater doença, são dois olhares completamente diferentes, tá? Então essa era a mensagem que eu queria deixar pra vocês, vamos espalhar isso daí pras pessoas, é isso que eu compartilho no método saúde integrativa biológica, um pouco desse, né, esse conhecimento e essa experiência e esse olhar que eu venho trilhando ao longo de mais de 15 anos aí, tentando fazer e compreender um pouco mais o nosso funcionamento e como atuar nesses processos, né, para que o organismo possa realmente se conectar com essa capacidade de se autocurar. Obrigado pessoal por vocês estarem aqui comigo essa noite, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço!